Bom dia, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Não sou flamenguista, sou palmeirense, mas todo palmeirense, quando vê o Corinthians perdendo, vira flamenguista. Então também sou flamenguista. Fiquei feliz, né? Porque agora é o centenário, é o sem nada, né? Não tem nada. Então a gente... É muito bom gozar dos outros, faz parte da vida também. Mas eu só queria projetar aqui a minha apresentação, na tela, por favor. E, bom, enquanto não chega, vou falando o que eu pensei aqui para vocês. Eu falei, puxa vida, Endeavor, empreendedores, pessoas que empreendem, querem empreender. E aí, o que eu pensei que poderia ser interessante é fazer, dividir com vocês, coisas que eu aprendi na minha vida, ao longo da minha história, e que eu gostaria de ter aprendido antes. Que eu gostaria de... Se eu tivesse a oportunidade de ter aprendido essas coisas antes, eu acho que eu teria ido um pouco mais longe, talvez um pouco mais rápido, talvez com alguns atalhos eu teria conseguido percorrer. Então a minha ideia foi dividir isso com vocês. Eu não tenho a menor intenção de ensinar nada a ninguém, porque não é aquilo que eu acredito. Eu não acredito que a gente não ensina nada, eu acredito que a gente aprende as coisas através de inputs, insights, oportunidades. Então a minha intenção aqui é gerar esses inputs, esses insights, essas oportunidades, para que cada um de vocês peguem isso, discutam com vocês mesmos, transformem, acreditam, não acreditam. Mas pelo menos nessa caminhada eu já vou ter cumprido a minha missão, que é de fazer o tempo de vocês um tempo relevante. Vocês vieram aqui para ouvir alguma coisa que eu poderia dizer, então a minha intenção é que isso seja relevante para vocês. Por isso, também na hora das perguntas, vocês perguntem tudo o que vocês quiserem, principalmente as perguntas politicamente incorretas. Por quê? Porque essas que são as boas perguntas. Aquelas perguntas escadas, vamos dizer, e tal, isso aí acho que não é aquilo que também pode ser mais relevante para vocês. Então fiquem super à vontade. Se eu não souber, eu vou falar não sei, e pronto. Também é sempre uma boa resposta. Não saber é uma oportunidade da gente aprender. Então a minha ideia é essa, é dividir isso com vocês, de uma maneira leve, informal, transparente, e espero que seja interessante para vocês. Vamos lá. Então, o que eu gostaria de ter aprendido antes? O primeiro tema que eu queria dividir com vocês é a importância da gente saber quem a gente realmente é. O tema da gente se reconhecer. Qual é o nosso reflexo? Quando a gente olha no espelho, o que a gente vê da gente mesmo? E eu demorei muito tempo para descobrir isso. Quem sou eu? Como é a minha vida? E quais são os meus planos? Quando eu falo quem sou eu, algumas coisas que eu aprendi em me reconhecer foi muito importante para mim, para saber o que eu quero da minha vida, quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas fortalezas, qual é o meu propósito. E algumas maneiras que eu utilizei para me reconhecer e para me continuar reconhecendo foram várias. A primeira delas foi uma técnica que eu aprendi no INSEAD, na França, com um professor indiano, que é a técnica do espelho. E é uma técnica muito simples para quem é homem antes de fazer a barba, para quem é mulher antes de passar o batom, é só olhar no espelho durante 15 segundos aqui entre as sobrancelhas. Alguns, os indianos acreditam, não é nem o meu caso, mas que aqui existe lá o terceiro olho e tal, que é o olhar para dentro de si. Mas eu não quero nem discutir se existe esse olho, nem existe o olho, eu não estou vendo olho nenhum, mas quando a gente olha firmemente para dentro da gente, aqui no espelho, a gente começa a se reparar, a reparar em quem nós somos. E é muito interessante, vocês sabem bem disso, até como eu, que a gente adora reparar nos outros. Quem que não adora reparar nos outros? Oh, você engordou, ei, você emagreceu, ixi, você já está ficando velho, olha o cabelo branco, está careca, aí não sei o que e tal. A gente tem quase que um prazer em reparar nas outras pessoas. E a gente é muito pouco acostumado em reparar na gente mesmo. Não do ponto de vista estético, ai, estou mais gordinho, estou mais magrinho, estou com mais rugas, deixa eu passar um botox, passar um botox, fazer isso, fazer aquilo. Isso não, mas do ponto de vista da nossa personalidade, de quem nós somos como pessoa, quais são as nossas fortalezas, as nossas fraquezas. E por que foi um tema que eu aprendi na minha vida e por que é um tema que eu compartilho com vocês? Porque eu acredito que para você liderar os outros, a coisa mais importante, o primeiro passo para você liderar pessoas é se liderar. Porque se você não se lidera, como é que você vai poder liderar os outros? E se liderar, o primeiro passo para que você possa se liderar é se reconhecer. Então, existe a técnica do espelho, uma outra técnica é você no banho, até para ter uma consciência corporal de quem é você. Eu, pelo menos, no banho, eu sempre começo, pego o sabonete, nesse braço, no outro braço, na barriga, vou para um lado, vou para o outro, e inverter a maneira como você começa a se saboar, ou você, na hora que se trocar, coloca a meia primeiro, ao invés de colocar a meia por último, ou seja, ter uma maior consciência até corporal do seu espaço, de você mesmo. E uma outra técnica um pouco mais lúdica é você fazer desenhos abstratos de cada setênio da sua vida. Pegar os seus primeiros sete anos, pensar como foi a sua infância, o que aconteceu nela, e você começar a desenhar, do ponto de vista abstrato, o que cada setênio da sua vida representou para você. Eu já fiz esse exercício, eu estou com 45, então eu fiz seis setênios, e é muito interessante que quando você projeta cada setênio da sua vida, você vê uma história, você vê quase uma fábula, uma fábula de luta, uma fábula de guerra, você entende quais são os inimigos, o que te frustrou, o que deixou você muito feliz, é um instrumento que eu também recomendo a cada um de vocês. Aqui é um supermercado de ideias, então são várias ideias na prateleira, peguem alguma que tenha sentido para vocês, ou não peguem nenhuma, busquem aquela ideia que pode fazer sentido para vocês. mas o importante é que para liderar alguém, você tem que se liderar primeiro, e o melhor modelo para começar a se liderar é você se reconhecer, se reconectar com você mesmo. O segundo ponto, quando eu falo da minha vida ou da vida de um presidente, de um CEO, é só para dar uma dimensão para vocês de como é uma vida muito menos glamourosa do que parece. Todo mundo fala, presidente da Nextel, e está ali, e está colar, e vai para um lado, e vai para o outro, viaja, e faz isso, e sai na revista, sai não sei aonde, parece que é uma vida extremamente glamourosa. Eu posso dizer com toda a verdade que é uma vida extremamente dura. Eu falo que aos 20 anos, eu fiz a Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, e eu falava assim, puxa, o meu sonho é trabalhar na área de Marte. Então, eu me foquei, o meu primeiro, não, o meu segundo emprego foi assistente gerente de produto da Jonsson e Jonsson. E eu, assim, meu sonho era trabalhar na área de Marketing. E por que eu queria trabalhar na área de Marketing? Jantares, viagens, e mulheres bonitas. Essa foi a minha, vamos dizer assim, é o que me levava a trabalhar na área de Marketing. Hoje, mulheres bonitas, não posso mais fazer nada porque sou casado. Jantares, já estou de saco cheio, eu faço de tudo para escapar de um jantar. E viagens, eu viajei tanto o ano passado, que só para vocês terem uma ideia, o ano passado eu não dormi dez dias na mesma cama. Eu não consegui dormir mais de dez dias na mesma cama. Eu viajei quarenta vezes o ano passado, sendo quinze para fora do Brasil. Nos próximos dois meses, eu vou viajar quatro vezes para fora do Brasil. Então, assim, a primeira viagem é maravilha. A primeira vez que você vai no business class, você toma o vinho, come a salada, a sobremesa, a entrada, vê o filme. a primeira vez que você vai na first class, ganha um pijama, ganha um necessaire bonito, maravilhoso. Depois, francamente, dá uma dor nas costas só de pensar. Então, assim, é muito importante que as pessoas falem, vai ser isso, ser aquilo, é maravilhoso. É uma vida muito, mas muito dura. E é uma vida muito dura por quê? Porque não é só o tema das viagens, não é só o tema físico. O CEO, se eu tivesse que usar um desenho para analogia, uma analogia sobre o que é um CEO, o que é um presidente de uma empresa, eu diria que é um equilibrador de pratos chineses. Sabe aquele chinês que equilibra 500 pratos de uma vez só? Esse é o CEO sempre equilibrando os pratinhos e rezando para o pratinho não cair e antes que vai cair, dá uma rodadinha. Por quê? Porque você tem a mídia, você tem os acionistas, você tem os analistas financeiros, você tem o governo, no nosso caso, o Anatel, você tem os seus, as pessoas que se reportam a você, você tem os colaboradores que às vezes você está falando com eles, você tem que chegar lá como se você tivesse assim, nossa, acabado de acordar, tomado um banho, feliz da vida e você já fez aquele mesmo discurso, aquela mesma apresentação 40 vezes. E para ele, você tem que estar demonstrando como se fosse a primeira vez da sua vida, com toda a energia, com toda a força e você depende muito dessas pessoas, então você tem que fazer isso. Então, imagina, né, ter a capacidade de se energizar para se conectar com pessoas. Por quê? Porque você depende muito mais dessas pessoas do que as pessoas dependem de você. A Nextel tem 5.500 colaboradores, eu não consigo fazer nada, imagina que eu vou conseguir fazer o que essas pessoas fazem. Não tenho a menor condição, o que eu tenho que fazer? Fazer de tudo para que essas pessoas façam bem e as pessoas motivadas fazem melhor. Então, eu tenho que estar em um evento como se eu tivesse acabado de acordar, tomado um banho, feito uma massagem, uma sauna e tal e está pronto. Uma das técnicas que eu faço como presidente da Nextel e por isso que eu estou com as costas bem doendo é nesse processo de se reconhecer e gerar adrenalina. Por quê? Para gerar adrenalina, para você ter energia e para você ter energia e passar essa energia para as pessoas. E como é que eu gero adrenalina? Correndo ou jogando futebol. Então, eu tenho uma série de eventos e no meio desses eventos eu corro muito rapidamente por 30, 40 minutos em uma velocidade muito alta para que? Para gerar essa adrenalina, para tomar um banho, acordar e chegar lá, passar toda a energia, toda a alegria, toda a vontade de motivar as pessoas. Isso é um... E aí, chega no final, às vezes eu tenho seis eventos em uma semana, eu corro quatro dias, chego no final, as minhas costas estão doloridas. doloridas. Aí eu tomo um anti-inflamatório, um relaxante muscular, uma acupuntura, descanso no final de semana e na outra semana eu estou lá gerando adrenalina de novo. Então, assim, aí a gente fala dos colaboradores, da mídia, dos analistas financeiros, dos acionistas, aí a gente fala também das pessoas que se reportam a você, a gente fala das entidades governamentais, a gente fala de você como pessoa, a sua mulher, o seu filho, os seus hobbies, os seus interesses. Então, eu vejo o CEO, a sua família, eu vejo o CEO como um grande equilibrador de pratos chineses. E aí, o que eu aprendi comigo, e eu também demorei um pouquinho de tempo para aprender isso, é, não adianta separar a vida pessoal da vida profissional. Por quê? Porque se você separar a vida pessoal da vida profissional que vai acontecer, você vai se sentir culpado nas duas vidas. Você vai dançar. No mundo de hoje, a minha experiência é que você vai dançar. Porque você vai se sentir culpado de não ter feito o que tinha que ter feito, porque você tinha que ir lá também ajudar a sua família, ou estar junto com a família, ou não sei o que, com seus amigos. E quando você estiver na vida pessoal, fazendo as coisas, você fala, meu Deus do céu, mas eu tinha que ter feito aquilo ali, nossa, eu também estava pensando naquilo. Então, o que eu decidi, que para mim, não existe vida pessoal, não existe vida profissional. O que existe? A vida. Então, um exemplo clássico. Eu levo o meu filho todos os dias, todos os dias não, todos os sábados, pela manhã, das oito às nove e meia da manhã, na escolinha de futebol do São Paulo. Infelizmente, eu sou palmeirense, meu filho nasceu São Paulino. é a praga do Rogério Senne. Rogério Senne é o goleiro que faz gol, então as crianças ficam aí mobilizadas e tal, pronto, o bicho saiu São Paulino. E eu vou levar ele lá na escolinha de futebol. O que eu faço? Quando eu estou lá, eu levo o meu Blackberry, levo algumas apresentações. Na hora que ele está aquecendo, na hora que ele está descansando, eu estou lá lendo uma apresentação, estou mandando um e-mail, estou registrando alguma ideia, estou cobrando alguma coisa de alguém. na hora que ele está jogando, eu sou aquele pai da propaganda do Jelol, que fica lá segurando, berrando e mostrando para o filho que você está lá, que também não adiantaria nada. Eu levar ele lá e ele olha para o pai, faz um gol, o pai está lá mexendo no Blackberry. É pior, é melhor nem ir. Mas, eu estou lá, na hora que ele está jogando, eu estou inteiro, naquele momento, jogando bola com ele. Saiu muito mais rouco do que ele. Brigo, berro, vai para cá, vai para um lado, pelo amor de Deus, chuta a bola, olha a colocação e tal. Mas por quê? Porque ele sente que naquele momento, eu estou vivenciando aquele momento junto com ele. Mesma coisa, na hora de ir no cinema. Enquanto eu estou na fila do cinema, eu estou vendo um Blackberry, estou pensando em alguma coisa, estou registrando algum tema. Na hora que eu estou no cinema, eu estou curtindo, estou vendo, estou discutindo, depois do cinema, eu vou discutir o filme, vou debater com a minha esposa o que foi, o que... Então, assim, se nós gostamos, não gostamos. Então, toda vez que eu tentei separar a vida profissional da vida pessoal, eu me senti culpado nas duas vidas. Então, eu decidi que não existe vida pessoal, não existe vida profissional, existe uma vida só. E aí, eu não me sinto mais culpado, por exemplo, de segunda-feira às cinco da tarde no cinema. Por quê? Porque ontem, por exemplo, eu estava até meia-noite no jantar de trabalho. Então, a gente tem que se permitir fazer as coisas. Por quê? Porque ontem, domingo, eu estava viajando, eu estava trabalhando. Então, eu também, se eu tenho uma vaga, se eu tenho um momento ali, qual o problema de eu ir no cinema às cinco da tarde, de segunda-feira? É até ótimo. Se eu tenho essa vaga, quando ela existe, eu vou lá, não pego, não pego, como é que eu posso dizer, não pego fila, vejo o filme bem, tranquilo, e depois saio, ainda vou comer alguma coisa e tal, saio arejado, estou pronto para o dia seguinte estar sendo o melhor presidente, o melhor líder da Nextel. Por último, eu aprendi, e cada vez mais estou até obcecado por isso, que a gente, como líder, como pessoa, que tem que crescer e que quer crescer e que quer ser melhor, precisa ter planos. Se a empresa tem planos, por que nós não podemos ter planos? E aí, volto ao primeiro passo dessa reflexão, é, para mim ter planos, eu preciso me reconhecer, eu preciso saber o que eu quero para mim, o que eu quero melhorar na minha vida a cada ano. e na minha, o que funcionou para mim foi responder a seguinte pergunta, o que eu quero para a minha vida? Então, cada um de vocês pode escrever essa pergunta e o que você quer para a sua vida? O que você quer para o seu ano de 2010? O que vai fazer no final do ano de 2010, no dia 31 de dezembro de 2010, você olhar para trás e falar assim, puxa vida, eu estou feliz comigo mesmo. Eu mereço celebrar o ano novo. Por quê? Porque eu me impus metas, eu me impus uma série de planos e eu cumpri essas metas e esses planos. Então, o que eu faço é, eu penso sempre no final do ano, quais são as minhas metas para 2010, eu escrevo no máximo cinco metas, porque quem tem mais que cinco não tem nada, é difícil fazer uma ou duas, imagina cinco. Então, no máximo cinco, atualmente eu tenho para 2010 quatro metas e eu escrevo essas metas num pedaço de papel. E aí, por quê? Porque quando você escreve no papel, você se compromete muito mais. Quando você fala, qual é a sua meta? Ah, minha meta é, não sei o quê e tal, aí, no dia seguinte, você já esqueceu. e a gente esquece as coisas rapidamente. Se eu perguntar para vocês o que vocês almoçaram na terça-feira da semana passada, eu tenho muita certeza que muito pouca gente aqui vai saber dizer. O que vocês almoçaram na terça-feira da semana passada? Só foi uma semana atrás? Agora, imagine as metas que vocês põem depois de seis meses, depois de oito meses, você já esqueceu. escreve no papel, eu escrevo as minhas metas no papel, e o mais importante é como você se cobra dessas metas. Como você trabalha para ser o gerente de si mesmo. Como gerente, como gestor, você não cobra a meta dos seus colaboradores? Você não cobra a meta do seu time? Então, você tem que arrumar um gerente de si mesmo. E aí, tem duas técnicas que eu aprendi que são muito poderosas. Uma delas é você escrever as suas metas, três, quatro metas, numa folha de papel, botar dentro de uma carta, aliás, quatro vezes, pega quatro folhas, escreve as suas metas quatro vezes, faz envelopes, dentro de envelopes, e posta para você, entrega para uma pessoa, para que você, seu pai, sua mãe, seu esposo, seu marido, namorado, quem você queira, e pede para essa pessoa postar para você a cada quatro meses, ou a cada três meses. Ou seja, você manda uma carta para você mesmo, e essa pessoa envia para você. Eu já fiz essa experiência e posso dizer, é terrível. É terrível. E por que é terrível? Imagine quando chega a carta. Você já sabe o que tem na carta. só que você não fez as suas metas. O que acontece? Você não mexe na carta. Você deixa ela lá. Você não abre a carta. Você olha para ela. Será que é para mim? Não é para mim. Você deixa a cartinha lá. Você não mexe na carta. Por quê? Porque você sabe que quando você abrir, você vai falar, puxa vida, eu não fiz as minhas metas. É muito poderoso esse lance das cartas. Então, isso faz com que você se foque em se gerenciar a fazer as suas metas. Uma outra técnica também muito poderosa, que é o que eu estou usando atualmente, é repetir as minhas metas todos os dias de manhã. Acordo, agradeço a Deus pelo dia e tal, peço proteção para as pessoas que são cada vez mais importantes para mim, e repito quais são as minhas metas para o ano. Uma espécie de mantra interno, de que esse ano eu quero fazer isso, 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 pronto. E pronto. Aí eu já saio para o dia, na hora que eu estou repetindo, eu estou vendo, vou para lá, vou para cá, vou acolá, já fiz, não fiz, estou investindo nisso, estou investindo naquilo. Então, eu faço esse processo de autogestão das minhas próprias metas. Isso fez muito bem para mim, porque quando eu chego no passado, enquanto eu não fazia isso, me dava um transtorno quando apareciam aquelas retrospectivas do ano. No Globo Repórter, na Globo, sei lá, aqueles programas de retrospectiva nos esportes, nas políticas, eu ficava com uma sensação, falei, puxa, passou o ano, o que eu fiz? Qual é a minha retrospectiva? E quando eu pensava, eu veia que não era tanta aquela que eu queria. Porque a gente sempre começa o ano com aquele gás. Não, esse ano eu vou perder 5 quilos, esse ano eu vou fazer o MBA, este ano eu vou ser promovido, este ano eu vou fazer não sei o que, um curso, você é um cara mais legal, e tal. É aquele negócio do regime de início de ano ou das promessas do final do ano. Aí passa o ano, você esquece as promessas, você é envolvido por uma série de coisas, você não faz nada. Então, assim, eu uso esse instrumento para me autogerir, para ter certeza que eu vou chegar lá no final do ano com uma alta probabilidade de ter cumprido metas que são relevantes para mim. as metas minhas não tem nada a ver com as metas de cada um de vocês, porque cada um está em algum momento. Eu não tenho a resposta de quais são as metas individuais de cada um de vocês. O que eu tenho é uma técnica que funciona para mim e que eu queria ter aprendido antes e que agora eu estou dividindo e compartilhando com vocês. Próximo tema. E como isso é difícil. um dos temas mais difíceis para um CEO, para um presidente, para um diretor, para um gerente, é para um empreendedor, para um empresário, é contratar pessoas. Como é difícil contratar pessoas. Na Nextel, a grande maioria das vezes que a gente vai contratar um diretor e tal, a gente usa headhunters e o custo disso, só para vocês terem uma ideia, é mais ou menos 100 mil reais. Então, só você paga 100 mil reais para um headhunter te ajudar a contratar uma pessoa. E, surpresa, muitas vezes a gente erra. Muitas vezes a gente erra. E o erro na hora de contratar uma pessoa não é importante naquele momento. Mas depois de três meses, seis meses, você fala ai meu Deus, fiz uma cagada. E aí? Aí você fala, puxa, vou demitir ou vou dar uma chance? Aí, você olha, reflete, fala, não, vamos dar mais uma chance. Quem sabe dá certo? Aí passam mais três meses, não acontece nada. Aí, você fala, vou demitir. Aí você demite, aí depois você fala com o headhunter de novo, passa mais três meses, você passou um ano sem uma pessoa que agregou valor à sua empresa e que fez a sua empresa continuar crescendo. então, contratar, esse treco aqui está me incomodando. Pronto. Deixa ele aí, senão, né? Então, contratar é muito complicado. Contratar é muito difícil. Contratar é muito delicado. Então, e por que que está cada vez mais delicado? A internet trouxe muita coisa boa, mas a internet abriu, assim, uma ferramenta para que as pessoas possam cada vez mais tentar adivinhar qual é o modelo de gerar uma empatia com você. Então, se alguém quer ser um diretor, um vice-presidente da Nextel, o que que eles fazem? A primeira coisa, eles vão lá no Google e escrevem lá Sérgio Chaya. E aí eles vão ver uma série de coisas sobre o Sérgio Chaya. Ah, o Sérgio Chaya gosta de futebol, ah, o Sérgio Chaya é budista, ah, o Sérgio Chaya é isso, o Sérgio Chaya é aquilo, a Nextel é isso, a Nextel é aquilo, o que que acontece? Eles chegam na hora da entrevista e ficam procurando as palavras para tentar impressionar o Sérgio Chaya, né, até a forma de se vestir, até a forma de se comunicar, já passou comigo milhões de vezes. E os caras falam, é, porque, sabe, eu aprendi com o Buda, não aprendeu nada, o cara, o cara está querendo me impressionar, né, você sabe, eu sei que você é palmeirense e tal, mas olha, eu também adoro palmeiros, você vai ver lá, o cara é um puta de um corintiano e tal, e está aí, né, se entregando. E é verdade, né, porque as pessoas querem impactar, querem impressionar, e as pessoas fazem isso. E se estão fazendo comigo, estão fazendo também com vocês, podem ter certeza absoluta. e aqueles que ainda vão começar, né, que vão começar, vamos dizer assim, a sua vida profissional e tal, façam isso, né, googam lá, com quem você vai falar, googam as empresas, por quê? Porque a chance de vocês se darem bem é muito alta. Por quê? Porque as outras pessoas não estão aqui vendo essa palestra. Então, é assim, existe uma possibilidade muito grande de fazer isso. E as pessoas fazem isso, alguns com muito mais maestria, outros de uma maneira até grotesca, que fica muito, né, na cara, mas tem uns artistas aí que são os campeões de entrevista. São os campeões de entrevista. E aí, né, quem nunca viu um leão de entrevista? Né, o cara que na entrevista manda bem pra cacete, chega na empresa, não faz, pra não falar aquela outra palavra, né? Você fala, nossa, mas o cara articulado, e fala, e não sei o quê, não, chega na hora. Então, o que que eu aprendi nesse tema de como melhorar a minha capacidade de contratar boas pessoas para a Nextel, principalmente aquelas que se reportam a mim, porque quem não se reporta a mim não é problema meu. Agora, aquelas que se reportam a mim, eu tenho que olhar algumas coisas que pra mim passaram a ser importantes nessa delicada arte de contratar. E aí, eu aprendi duas coisas, dois conceitos que são importantes, que me demorou também, esse me demorou um tempão pra aprender, acho que, sei lá, eu fui aprender isso há mais ou menos uns sete anos atrás. Então, eu tenho 45 menos 7, demorou 38 anos pra aprender. O primeiro deles é as perguntas de Marcel Proust. Marcel Proust é um pensador francês, escreveu muito famoso, escreveu livros em busca do tempo perdido, mas o conceito é perguntas que tiram pessoas do seu estado de preparação. Então, por exemplo, uma das coisas que eu pergunto logo no começo é me conta o que você já fez de pior na sua vida, conta pra mim. Então, ele tá esperando que você pergunte pra ele quais são a sua visão sobre não sei o que, me conta um pouco do seu currículo, aquela história, o que você fez na vida? Eu já começo dizendo conta o que você já fez de pior na vida. Me conta qual é o seu grande medo. Me conta o que é felicidade pra você. Me conta como você quer ser enterrado. Me conta como você quer morrer. Me conta alguma coisa que fez você chorar. Me conta a sua vida presente, passado e futuro em três minutos. Começa aí. Vamos marcar. Por quê? Qual é o pássaro que você prefere? Porque você tira as pessoas daquele gesso, daquele treinamento, daquele papagaio, porque o cara na entrevista, você tá fazendo a entrevista com ele, mas o cara teve uma semana, ele fica lá treinando, 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 treinando. Você vai em vários sites por aí, tem sites, por exemplo, até o próprio site da Corn Fairy, que é uma empresa de headhunter muito conhecida, você entra lá, tem lá as perguntas que os entrevistadores mais fazem pros candidatos e as respostas recomendadas. Tá na internet? Vai lá, a Corn Fairy tá em inglês, tá lá. As principais perguntas que os entrevistadores fazem e como se preparar. Os caras querem que vocês se dêem bem. Então já tá lá, tá lá. Então se você faz aquilo lá, você dança. Por quê? Porque você não captura a verdade das pessoas. E aí, o que mais me interessa? O currículo, pra mim, é só um lance eliminatório. Eu só quero saber, o currículo só traz o cara a uma determinada fase do processo. Mas não é o currículo que pra mim ganha o jogo. porque o currículo é uma somatória de experiências. Mas a gente, a gente tem que olhar o currículo como um, vamos dizer assim, é uma semifinal. Ou uma quartas de final. O que ganha o jogo pra mim é a transparência, é a honestidade e o apetite. O fogo no olho. Porque se o cara não tem apetite, ele não vai remar. se ele não tem o apetite em fazer da minha empresa, da empresa em que eu trabalho, uma empresa melhor a cada dia, eu vou dançar. Porque eu vou ter um cara acomodado. Um cara que tá ali pelo salário, pelo carro, pela sala bonita, pela secretária, sei lá, eu vou dançar. Por quê? Porque não vai ter resultado. Quem vai dançar primeiro? Eu ou ele? Eu. Porque o acionista vai lá e fala, olha, esse cara aí, esse tal de Sérgio Chá é muito legal e tal, mas o cara não entrega. Vamos trazer outro. Então, assim, o apetite, o apetite das pessoas em fazerem as coisas acontecerem. A honestidade, a integridade e a transparência. E aí posso contar até um case real. Aconteceu agora. Deixa eu sentar um pouco aqui que eu já tô meio velhinho. Tô parecendo aquela mulher da Praça é Nossa, aquela velhinha. Na hora que ela sentava assim, ela dava uma reboladinha. Espera um pouquinho. Então, um case real, que foi quando a gente contratou agora o vice-presidente de Marte da Nextel e a gente fez lá um search com o Headhunter e tal, 100 candidatos e pá, pá, pá. E aí sobraram cinco candidatos. Entre eles, esses cinco candidatos, dois presidentes. Então, chegou um presidente que era presidente de uma grande empresa e ele tava se candidatando a ser vice-presidente de Marte da Nextel. Então, é uma empresa bem conhecida. O que que o cara fez na entrevista muito bem, fiz as perguntas. Aí, eu falei pra ele, qual é a pergunta que você quer me fazer? Mas me fala qualquer pergunta. Qual foi a primeira pergunta do cara? Se a empresa for vendida, quanto que eu vou ganhar? Eu falei, ai, meu Deus do céu. O cara tava indo bem. O cara tá mais preocupado em saber se a empresa, quanto ele vai ganhar do que fazer a minha empresa ganhar. O cara tá errado. Tá louco. Dançou. Esse outro que foi o contratado, esse rapaz, ele era vice-presidente global de marcas da Diagio. Essa empresa de bebidas. E ele vivia em Londres, em Mayfair, num bairro lindíssimo. Eu perguntei pra ele, cara, conta pra mim, o que que a Nextel trouxe de tão bonito pra você? Porque não, vamos ser sinceros, você tá lá em Mayfair, você tá em Londres, ganhando em Libras e não sei o que e tal. O que que a Nextel tem de tão especial? Porque você toda hora fala pra mim que você quer vir, que esse trabalho é importante pra você e tal. Conta pra mim. O que 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 tá te trazendo aqui a ficar tão interessado por essa posição? Se você tem uma posição vice-presidente global de marcas e não sei o que e tal, em Londres, um brasileiro, ele falou assim, olha, a verdade é o seguinte, o que me faz, o motivo principal de eu estar procurando estar aqui nessa posição e batalhando por essa posição na Nextel é que eu quero ficar perto da minha filha. Eu me separei, minha mulher veio pra cá e eu, sinceramente, passei um ano tentando administrar remotamente a minha relação com a minha filha. E isso tá me fazendo muito mal, tá me fazendo mal pra mim, tá me fazendo mal pra ela. Ali, eu enxerguei honestidade, integridade e valores. Ali, eu falei, esse cara tem chance de ser o vice-presidente de marcas da Nextel. Ele tá há oito meses na Nextel e tá fazendo um trabalho brilhante. Deu certo. Então, assim, não necessariamente as perguntas ensaiadas, as respostas mais bonitas, são as respostas que, pra mim, tem sentido. Por isso que eu faço essas perguntas malucas. Por isso que eu faço essas perguntas que tiram as pessoas daquele joguinho, daquele jogral ensaiado no momento da entrevista. Segundo conceito que eu aprendi, que também foi muito importante pra mim e demorou muito pra aprender. Por quê? Porque eu tive que botar o meu ego à parte. Eu tive que entender que eu não era capaz de fazer tudo. Que é, na hora da contratação, na hora de formar um time, terceirizar as suas fraquezas. O que é terceirizar as suas fraquezas? É, ter certeza que você não é bom em tudo, ponto número um, e ter certeza de que as suas fraquezas podem ser fortalezas de outras pessoas. E aí, você precisa trazer pessoas. para o seu time, independente do tamanho que esteja, que, desculpe a palavra, o tesão do cara seja aquilo que você não faz bem. Meu caso, por exemplo, eu detesto detalhe. Detesto. Tanto que, olha a minha apresentação aí, não tem nada. O negócio custou uma nota, mas é um desenhinho. Então, assim, eu detesto detalhe. Agora, eu sei que, numa operação da Nextel, nossa, é muito importante duas pessoas lá que sejam muito detalhistas. O financeiro, o vice-presidente financeiro, jurídico, regulatório. Então, esses caras têm que ser muito detalhistas. Por quê? Porque o inferno está nos detalhes. Então, se os caras não fizerem as coisas direitinho, é uma empresa auditada, é uma empresa no mercado de capitais, imagina o que pode acontecer com as ações, não do Brasil, da Nextel mundial. Então, o cara tem que ser muito detalhista. Você olha lá para o nosso vice-presidente financeiro, o cara adora detalhe. Você olha para o nosso vice-presidente de operações, o cara que cuida do call center, cuida das vendas e tal, o cara, ele assim, a vida dele são os detalhes. Ele já sai de uma reunião, já faz a minuta, já bota no project, já cobra, não sei o que e tal. Só de olhar me dá repio. Eu falo, esse cara deve ser louco, mas ele adora isso aí. Então, o que eu faço? Eu entrego tudo isso para ele. Eu trago gente assim. Um outro tema, uma outra fraqueza que eu tenho. E eu falo isso numa boa, porque quando a gente também, quando o líder exprime e abre com toda transparência as suas fraquezas, ele não fica fraco, na minha opinião, ele fica forte. Por quê? Porque ele tem a consciência de que ele não é tudo e ele tem a capacidade, o tema não é você dizer que você é fraco em alguma coisa. O tema é você ter a capacidade de preencher a sua fraqueza, no meu caso, terceirizando com a fortaleza de outras pessoas. Então, assim, eu detesto gerar conflito. Não está na minha essência. Já gerei muito, já fui um matador de pessoas, um espremedor de laranja corporativa, não quero mais isso para a minha vida. Filosoficamente, quando eu respondi aquela pergunta lá, já deu. Tem gente que adora isso aí. Então, eu não quero gerar conflito. Me faz mal. Agora, eu sou um ótimo potencializador de conflito. Depois que o conflito é gerado, eu sou um ótimo construtor, eu pego uma ideia aqui, uma provocação ali, levo para um outro patamar, não é isso, mais aquilo e tal, arredondo e sempre sai uma coisa legal. Agora, eu não gosto de gerar o conflito. O que acontece? Eu preciso trazer pessoas que adorem gerar conflitos. eu preciso trazer pessoas provocadoras. Por quê? Porque a empresa sem conflito está morta. A empresa que não tem conflito, um grupo que não tem conflito, não tem as melhores ideias. Por quê? Porque fica tudo aquela coisa. É, eu acho que é por aí. Pessoal, é, realmente, é por aí. Dançamos. Para não falar aquela palavra que começa com F, e termina com U. Então, assim, dançamos. Por quê? Porque fica aquela coisa, o que o cara fala, todo mundo, é, tem razão e tal. fica um saco, fica tudo a mesma coisa, e a empresa não vai para frente. Então, saber trazer pessoas que tenham a capacidade e até o prazer de provocar. E vocês sabem, eu chamo o cara de chato, mas ele é, como é que eu posso dizer assim, é o advogado do diabo. Ele tem essa vontade, ele gosta disso aí. Bom, se ele gosta, vamos trazer o cara. Vamos trazer gente que sabe ao fazer isso, que goste disso. Então, acho que vale a pena, quando vocês se reconhecerem, independente da posição que vocês estejam, sendo um empresário, sendo um gerente, sendo um assistente, quais são as suas fraquezas? Porque eu aprendi, francamente, depois dos 40 anos, não dá mais para me mudar, não dá mais para me melhorar as minhas fraquezas. O tempo que eu vou gastar tentando minimizar as minhas fraquezas, é muito mais prático eu fazer uma terceirização delas e potencializar nas minhas fortalezas. Claro, vai me dar muito mais prazer, vou ficar muito mais feliz e muito mais resultado. Porque depois dos 40 é mais difícil. Então, assim, é muito difícil a gente mudar, é muito difícil mudar. Eu até li um estudo, eu me interesso muito por pessoas, por comportamento, eu li um estudo que foi feito um estudo científico com pessoas que foram, passaram por ponte de safena. E essas pessoas por ponte de safena, essas pessoas entraram em ponte de safena por uma vida sedentária, ou por fumarem, ou por abusarem da alimentação, ou seja, tinha uma vida desregrada, isso levou elas a passar por uma intervenção cirúrgica do coração e passar por uma ponte de safena. Vocês têm ideia? O cara virou safenado. Safenado ou porque bebia demais, ou porque comia gordura, ou porque era sedentário. Quantas pessoas depois de uma ponte de safena mudaram o modo de vida? Sabe quantas pessoas? 9% só mudou. Os outros, 91, continua, está ali, 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 então, é muito difícil mudar. Se até o cara que foi safenado não mudou, como é que eu que ainda não fui safenado vou mudar? Como é que a gente vai mudar? Então, chega uma idade, é melhor a gente focar nas nossas fortalezas e terceirizar as fraquezas. E para isso, a gente precisa saber quais são as nossas fortalezas, quais são as nossas fraquezas. Um outro tema, uma outra reflexão que eu queria falar, fazer com vocês, é como mudou o papel do líder no planejamento das suas estratégias, das estratégias das suas empresas. E, se a gente fizer um movimento, uma analogia, ou um cronograma de como evoluiu o planejamento estratégico ao longo dos anos, a gente vai perceber alguma coisa nessa direção. Então, o primeiro ponto importante, depois da Segunda Guerra Mundial até os anos 70, como é que eram feitos os planejamentos estratégicos das empresas? Olha, esse ano eu vendi 100, no ano que vem eu vou vender mais 10%. Ah, mas por quê? Ah, não sei, vou vender 100 mais 10%. Ou seja, todos os planejamentos eram o que eu fiz esse ano mais 10%. Isso foi o que norteou as empresas, as metas, os planejamentos estratégicos das empresas ao longo de 47, depois da Segunda Guerra Mundial até 70. Aí, o que aconteceu? De 70 a 90 foi quando surgiu aquela primeira geração dos MBAs, os IUPs, aquele filme de Wall Street e tal, o cara de camisa colarinho branco, camisa azul, caneta Montblanc, cabelo com gel, esse era o símbolo daqueles jovens que rapidamente, muito bem, eu diria, estudados e tal, que previam tudo. Então, foi o tempo, eu não sei quem fez MBA naquela época, mas naquela época o que mais se estudava nos MBAs é regressão. as decisões sobre o ponto de vista de análise de regressão. Então, a probabilidade de acontecer isso no ano X é W. Se acontecer W, eu vou para o Z. E se acontecer Z, eu vou para o J, por exemplo, que foi o que a gente chama de liderança científica. Aí que surgiram as grandes consultorias. Esses caras, as McKinsey, as Bens, as Busallens, que são aquelas consultorias que chegam lá e tal, e trabalharam todo esse tema da previsibilidade, da análise da previsibilidade, o que eu chamo de liderança científica. E aí, o que aconteceu de 90 a 2000 é a liderança de transição. Por quê? Porque esse modelo da liderança científica foi posto à prova. O que teve aí? September 11, 11 de setembro, é o tema lá dos terroristas, o estouro da bolha da internet, ou seja, foram crises que o modelo de previsibilidade, as análises, o estudo das probabilidades de regressão, não previam. Isso chocou o líder. Por quê? O líder olhava e falava, não, mas não está, quer dizer que então não dá para fazer esse negócio, cenário X, cenário Y, cenário Z. Por quê? Porque no meio de tudo isso acontecia alguma coisa que não necessariamente tinha a ver com o negócio dele, que mudava completamente o negócio dele. Então, começou essa liderança de transição. E, por último, quais são os tempos que nós estamos vivendo? Quais são os tempos que a gente, como líder, está enfrentando? É o que eu chamo do mundo caótico é o que eu chamo da ambiguidade. Por quê? Olha o papel do presidente, olha o papel do CEO. Tem que cortar custo, porque tem que aumentar os lucros, mas tem que manter as melhores pessoas. Tem que terceirizar, mas tem que melhorar a experiência do cliente. Mas isso é completamente ambíguo. Ah, não, você tem que aumentar a lucratividade em 50%, mas tem que gastar menos. Mas como é que pode? Ah, não, você tem que deixar o cliente mais fiel, mas você tem que terceirizar a sua área de produção, fazer os seus produtos, ou até pegar o seu call center, por exemplo, jogar na Índia. Vai dizer, mas, nossa, mas então, como é que eu melhoro a experiência do cliente? Ah, não sei, se vira. Se vira, porque esse é o mundo. Este é o trabalho do CEO. Você tem que, vamos dizer assim, deixar os acionistas satisfeitos, mas deixar os colaboradores satisfeitos. E aí, o que acontece? O colaborador e o acionista têm interesses completamente diferentes. E no meio do caminho entra eventos que realmente são completamente imprevisíveis e que têm um efeito sobre o seu negócio brutal. essa crise de quem previu que ia acontecer a crise no terceiro quarta de 2008? Só o Nubini e não acreditaram nele. Então, assim, os analistas financeiros, os investidores, os caras do Subprime estavam lá em Wall Street dizendo compra, compra, que esse negócio é bom, vamos, vamos. Os mesmos caras depois diziam, não, eu já tinha previsto que ia não sei o quê. Tinha nada. O cara que falou de uma empresa que a empresa era o máximo num dia, no dia seguinte diz que a empresa era um M. Então, assim, não tem mais como prever. Não tem mais como prever. E aí, o grande conceito que eu levo para vocês, que eu tenho procurado praticar como líder é é, não adianta tentar adivinhar o futuro mais. Não adianta. Os planos são importantes, five-year plan, são importantes, tem que existir, sim, as metas a médio prazo, mas não adianta tentar adivinhar o futuro. Sabe por quê? Porque é impossível. É impossível adivinhar o futuro. Então, se você tentar adivinhar o futuro, ao invés de tentar adivinhar o futuro, o que você tem que fazer como líder? Se preparar para surfar no que vai acontecer. Por quê? Porque na hora que pintar as coisas, você tem que se virar. Você não sabe o que vai acontecer. Não adianta tentar adivinhar o futuro. Esquece. Não gasta tempo com isso. 500 cenários, tendências macro e não sei o quê. É só olhar para trás e ver quem ia adivinhar as grandes coisas que aconteceram. Agora, a Grécia, por exemplo, derrubou as ações. O que tem a ver o Ibovespa com a Grécia? Nada. Nada. Mas derrubou. E aí? Pronto. O que você tem a ver com a Grécia? Nada. Então, o que você tem que fazer? Não adianta tentar adivinhar o futuro. O que adianta é tentar se preparar para esse futuro? E aí? Eu acho que três competências que não são competências técnicas, mas que são competências comportamentais, devem, precisam e necessitam ser inseridas na empresa. Na empresa que vocês trabalham ou em você como líder. Primeiro, capacidade de adaptação. O cara com a cintura dura está fora. Aquele cara que acha que é isso aí está fora. Postura de aprendiz. Se você achar que você não pode aprender mais nada, vai ser muito ruim. E você vai prejudicar a sua própria empresa, o seu próprio departamento, as pessoas que trabalham com você. E o terceiro, evolução contínua para não ter que fazer revolução. Por quê? Porque se você não evolui continuamente, um momento vai dar uma zebra e você vai ter que fazer uma revolução na empresa. e a revolução sempre é traumática. Revolução sempre é tira a turma de fora, bota a nova turma. É um desastre. Então, para não acontecer o desastre, tem que ter um processo de evolução contínua. E qual é a palavra mágica aí dessas três competências emocionais? É se propor como líder um desconforto contínuo. Um inconformismo positivo. Por quê? Porque o conforto imobiliza, gente. O conforto imobiliza. Eu sempre vejo isso de uma maneira muito clara. É só vocês sentarem naquela cadeira muito gostosa. Aquela cadeira macia, cadeira do papai, aquela que você senta e afunda. Não dá vontade de sair de lá. Por quê? Porque é uma delícia. Está ali, está afundadão, está tranquilo e tal. Você não tem vontade de sair. O conforto imobiliza. Principalmente quando a empresa está no sucesso, todo mundo vira o rei da cocada preta. O que acontece? Fica muito confortável, acha que a fórmula que levou ao sucesso de hoje vai ser a fórmula que vai levar ao sucesso amanhã. Dançou. Quantas empresas que eram referência há 20 anos atrás não são nada hoje. Faliram. Quantas empresas que eram ícones há 10 anos atrás hoje estão aí mal das pernas. Só não quero falar nomes, todos vocês já sabem. Então assim, ou seja, se vocês acreditarem, até como líder, eu fui bem esse ano, eu mandei bem, recebi um aumento do meu chefe, fui promovido e tal, minha equipe me adora. Se você achar que você já tem a fórmula do sucesso para os próximos cinco anos, dançou. Por isso que a importância de você se propor como líder, como dono do seu destino e da equipe, um desconforto contínuo em você e nas pessoas. E isso significa o que eu chamo de um novo olhar. e aí eu queria dividir com vocês algumas empresas e pessoas ou instituições que se propuseram o novo olhar. Alguns cases reais de um novo olhar sobre o estabelecido. A Lego, por exemplo, a Lego era uma empresa próxima da falência. A Lego estava numa pindaíba. Estava praticamente quebrada. O que aconteceu? Um fundo de investimento comprou. Estava muito barato e botou um novo CEO que colocou uma nova visão para a Lego. E qual era o problema da Lego? Os funcionários cada vez mais chateados, as margens cada vez mais caindo. e quando ele entendeu lá as pessoas dentro da Lego, as pessoas todas desmotivadas. Por quê? Porque os videogames, o futuro está no videogame, esses jogos, esses Wii, esses Xbox, essas coisas todas, o que estava acontecendo? E os caras da Lego fazendo bloquinho de plástico. Então ele falou, as pessoas falavam, nós estamos no passado. Nós estamos no passado. Então, nós somos fabricantes de bloquinho de plástico. Eu, funcionário da Lego, sou fabricante de bloquinho de plástico. O que ele fez? Gerou um novo senso de propósito para a Lego. Gerou uma nova motivação para todo mundo da Lego. O que ele falou? Nós não somos fabricantes de bloquinhos de plástico. Nós somos os incentivadores dos construtores do futuro. Por quê? porque toda criança começa a construir o seu futuro, a sua vida, os seus sonhos através de um bloquinho de Lego. Isso é o que nós somos. Então, e esse é um lema interno da Lego, isso é verdade. Então, de cara que faz plástico para ser um incentivador de uma nova geração de construtores do futuro. é muito legal você trabalhar em uma empresa em que você trabalha para construir através das outras pessoas um futuro melhor. De bloquinho de plástico a incentivador de uma nova geração de construtores do futuro. MIT, essa universidade, ou esse instituto famoso aí, um dos institutos mais famosos do mundo de business, de ensino em Massachusetts. O que eles fizeram? O MIT colocou, o MBA lá é caríssimo, colocou todo o conteúdo do MBA, do MIT, tudo que está lá, tudo que os professores mostram, os powerpoints, os estudos de casos, os vídeos, de graça. Para todo mundo. Está no site do MIT, online. Está de graça. Você tem que cadastrar e lá e tal, mas se você faz uma série de procedimentos, você tem acesso a que todos os MBAs do MIT que pagam uma nota, tem. A mesma coisa que o cara está vendo lá, vocês podem ver aqui. O que aconteceu? Aumentou a procura em 14% das pessoas que querem fazer MBA no MIT. Por quê? Porque todo mundo viu aquilo tudo e falou, nossa, eu quero ver, eu quero ter aquela experiência, eu quero debater com as pessoas, eu quero ver quais são os debates, quais são as discussões, o que sai dali. Isso fez com que o MIT crescesse o número de pessoas que querem estar cursando o MBA do MIT. Colocou o que era mais precioso dele, que é o conteúdo, os estudos de casos e tal, as palestras, de graça. O que ele vendia como ativo, ele deu de graça. Isso fez com que a procura por estar lá crescesse. O último caso de reinventar o olhar, o Prince, o cantor Prince, em Londres. também os três são cases reais. O que aconteceu no Prince? Ele falou, vou reinventar, dar um novo olhar ao meu negócio. O cantor Prince. O que ele fez? Pegou em Londres e distribuiu gratuitamente num jornal de domingo de Londres 500 mil CDs. Pegou 500 mil CDs, ele, a gravadora dele, lá, os empresários dele, imprimiram 500 mil CDs e deu de graça para as pessoas. No jornal, gratuitamente. Nem precisava comprar nada, de graça. O que aconteceu? Ele tinha uma previsão de vender em shows, em número de espectadores dos shows deles em Londres, 150 mil pessoas. Como o disco dele era muito bom, ele deu de graça CDs, muita gente ouviu a música dele, gostou, ele vendeu 450 mil ingressos. Então, quanto custa um CD? 15 dólares. Quanto custa o ingresso do Prince? 150 dólares. Valeu muito mais a pena. Quanto custa para imprimir um CD? 10 centavos. Então, o cara gastou 10 centavos e triplicou o número de pessoas que foram nos shows dele pagando 100 dólares. Tanto que no show do Coldplay em São Paulo, depois que você saia do show, os caras te davam um CD. Antes, a gente saia de show, ganhava um adesivo, um folhetinho, agora você ganha o CD. Por quê? Porque o CD passou a ser propaganda para esses caras que reinventaram a música. Por que passou a ser propaganda? Porque hoje, com a pirataria, você baixa tudo o que você quiser. A música deixou de ser o produto que dá dinheiro para os artistas. Passou a ser a propaganda. Onde está o dinheiro agora? Nos shows. Você vai no show, você até compra o CD mais caro, às vezes você compra a camiseta, você compra a comida, você compra não sei o quê, as empresas patrocinam, leva os clientes VIPs e tal, todo mundo paga uma nota, todo mundo ganha uma nota. Então, o Prince deu de graça o bem mais precioso que foi o CD dele. Triplicou o número de, vamos dizer assim, de espectadores e ganhou uma puta nota. Então, o segredo, na minha opinião, está nesse novo olhar, nessa interpretação diferente sobre o que está estabelecido. E aí, um case final desse novo olhar é um novo olhar sobre aquilo que era mais estabelecido no mundo. Aquilo, uma das coisas mais antigas no mundo, eu descobri, ganhou um novo olhar, que é a Bíblia Sagrada. Eu não estou aqui dizendo que é, que é, eu sou cristão, sigo a filosofia, o budismo como filosofia de vida, não estou dizendo que é religião, que isso é bom, que é ruim, não quero nem entrar no detalhe religioso da história, mas eu quero interpretar esse livro, The Message, como um novo olhar sobre aquilo que era mais estabelecido no mundo, que era a Bíblia Sagrada. Podem entrar no Amazon, no Google, vocês vão ver esse livro, The Message. Primeiro, o autor chama Eugênio Simon. Primeiro, o livro é branco, em vez de escrever a Bíblia, ele escreve The Message. Parece um livro feito pelo Steve Jobs da Apple, vocês vão ver. Então, o que ele faz? Mas o que está dentro ali é a Bíblia. O que está dentro desse livro é a Bíblia, só que recontada de uma outra forma. Todos os versículos estão ali, agora eles estão no mesmo, o Velho Testamento, o Novo Testamento, não, eles estão reempacotados para diferentes mensagens. e depois de um lado os versículos, do outro lado o que você tem que pensar, o que você tem que refletir, como você pode agir. Uma página com os versículos para uma determinada mensagem, a outra página com as atitudes que você tem que tomar depois que você lê esses versículos. Então, assim, se até a Bíblia, que era aquilo mais estabelecido no mundo, um dos livros mais antigos do mundo, recebeu um novo olhar, receber um olhar mais atualizado, isso é um grande sucesso nos jovens nos Estados Unidos. E aí, agora ele já fez o que eu chamo do line extension, puxa, ele fez o Demessage para quem tem doenças, o Demessage para quem tem problemas familiares, o Demessage para quem tem problema de câncer, o cara já reempacotou, já criou uma linha de Demessage, para mulheres é Rosinha e tal, é isso, criou um negócio novo, é um novo olhar sobre o estabelecido. E aí, se eu tivesse que deixar uma mensagem para vocês, só uma, desse tema, desse olhar diferente, como cultivar esse olhar, eu, se fosse vocês, partiria com tudo para o mundo, não ficaria preocupado com esse mundo tão globalizado e tão diverso, isso tudo, sim, pode dar medo, mas sim, pode ser uma grande oportunidade, porque para você reinterpretar o estabelecido, para ter sucesso, você precisa, como essas empresas, reinterpretar o estabelecido, olhar aquilo que existe de uma maneira diferente, como o Circo de Solé o fez, por exemplo, com o Circo, tem vários exemplos aí, reinterpretar, como a Apple fez com o telefone, reinterpretar o estabelecido, e para você, como líder, como gestor, como pessoa, reinterpretar o estabelecido, você tem que cultivar a diversidade, admirar e se conectar com ela, por exemplo, ter amigos de diferentes classes sociais, ter amigos de pessoas, ter amigos que não são só da indústria, da onde você trabalha, ou do mercado em que você trabalha, ter amigo artista, ter amigo esportista, ter amigo que vende pipoca na rua, ou cachorro quente na porta do estádio, ter amigo que é um grande líder, ter amigos fora do Brasil, viajar, olhar as artes, os museus, as culturas, as histórias, com uma outra interpretação, com uma maneira diferente e se interessar por essa diversidade como fonte para alimentar a sua diversidade, o seu olhar. Porque isso também é trabalho, e isso traz vocês como líder num outro patamar, porque vocês vão olhar as coisas de um patamar diferente do que a maioria que está aí nesse mercado de trabalho. E com isso, o que eu tenho a dizer para vocês, até breve, obrigado. Obrigado. Falei demais? Não, estava ótimo. Então, quem tiver mais perguntas, o pessoal da Alice está passando por aí, aí eles trazem aqui para mim, a gente já tem algumas perguntas feitas. Primeiro, gostaria de agradecer pela palestra, foi ótimo, acho que todo mundo gostou bastante, a gente tem algumas perguntinhas aqui antes de você ir embora. Então, a primeira pergunta é, qual é a solução para atuar o sistema de educação brasileira para atender às exigências cada vez mais, maior das empresas? Olha, eu acho assim, de novo, o tema da educação, é lógico que é super importante no Brasil, então, a minha primeira resposta, eu não sei, porque se eu soubesse, também eu corri atrás, mas, acho que, depois dessa resposta, uma coisa que pode potencializar a educação, é o acesso à informação. E todo esse tema da banda larga é muito importante. Não a banda larga como uma demagogia, não a banda larga como um, vamos dizer assim, como uma coisa política, mas a banda larga como uma ferramenta de acesso à informação. porque aí você leva as pessoas ao mesmo nível. Eu, por exemplo, até posso falar o que eu faço com o meu filho, eu acho que a informação, a médio e longo prazo, a médio prazo, vai virar uma commodity, ou seja, todo mundo já tem acesso ao que o MIT está falando. O que vai ganhar o jogo na vida vai ser esse olhar. Então, eu estou investindo na educação do meu filho, não estou preocupado com a informação que ele vai estar recebendo, mas estou muito preocupado em desenvolver nele, ele tem oito anos, habilidades comportamentais para trazer o novo olhar. Quais são essas habilidades? Fantasia, curiosidade, capacidade de expressão corporal. Então, meu filho está numa escola em que ele faz o pão, ele está numa escola em que ele faz tricô, que, para a maioria das pessoas, até eu, quando eu vi isso, fiquei meio preocupado. mais com habilidade manual. Agora, ele está entendendo o que é a importância do tempo. Então, no final do ano, ele tem que construir um relógio. Ele tem que, o que mais que ele faz? Todos os brinquedos não são brinquedos formados, são pedaços de coisas que ele tem que montar e aí criar o seu brinquedo para estimular a fantasia, a curiosidade. E é isso que eu estou investindo. Então, eu acho que o Brasil vai passar por dois estágios. O primeiro, do acesso à informação para todo mundo, que é a banda larga, mas o que eu acho que vai ganhar o jogo mesmo é o que eu falei aqui, o olhar. E para você ter um olhar diferente, tem que ser curioso, tem que sonhar, tem que ter a fantasia, tem que cultivar a diversidade, tem que cultivar a pluralidade. Tem que ter vontade de juntar coisas que parecem que não são juntáveis e transformar isso em uma coisa melhor. Eu estou fazendo isso, investindo na educação do meu filho. Tomara que dê certo. Vamos saber mais tarde. Ótimo. Uma pergunta que vários perguntaram é como agir com um subordinado seu direto que não quer aceitar críticas do seu trabalho? Olha, eu acho, de novo, que o papel do líder é falar a verdade. A transparência é muito importante. Agora, aquele subordinado que não aceita crítica, talvez o que vale a pena é repensar se ele tem a capacidade de ser um subordinado seu. Por quê? Porque se ele não quer evoluir, se ele se acha o bam, 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 você, francamente, pode usar ele em um determinado momento. Porque o mundo é movido por interesse. Eu acredito nisso. Existem dois tipos de interesse, o interesse interesseiro e o interesse interessante. O que eu procuro praticar é o interesse interessante. Mas eu também estou aqui por interesse, vocês estão aqui por interesse, todo mundo faz as coisas por interesse. Então, se esse subordinado não aceita a crítica, agora ele é muito bom, entrega o resultado, até quando ele estiver entregando, até um determinado momento, ok, deixa o cara lá. Agora, avisa para ele que se ele não mudar, ele vai ter com prazo de validade vencido. Faça o seu coaching para ele. Se ele é tão brilhante assim, arrume uma outra pessoa para fazer um coaching a ele. Agora, se nem isso der certo, muda. Muda depois de extrair o que foi. Por quê? Porque depois ele não vai ser uma pessoa que vai te ajudar a levar a empresa para frente. Perfeito. Outra pergunta que também vários perguntaram é em relação a valores investidos, do qual porcentual deve ser destinado a responsabilidade social ou sustentabilidade dentro de uma empresa? Puxa, eu não tenho assim um valor, mas eu acho que as empresas, elas precisam mudar, é isso que a gente está fazendo na Nextel e está sendo muito, e não estou aqui para fazer propaganda na Nextel, pelo amor de Deus, mas até que eu já vi vários clientes aqui e fiquei feliz. Agora, graças a Deus aqui no Rio a gente está indo bem. Podemos melhorar, mas estamos no caminho certo. Então, voltando, eu acho que o que a gente está fazendo na Nextel e que para mim tem sido uma coisa muito mais bacana é, em vez de você só doar um cheque, você fazer. Porque a coisa mais fácil é você, como empresa, doar um real, doar dez reais, doar duzentos mil reais, doar quinhentos mil reais e falar assim, é como você pegar o cara que está lá no sinaleiro, pegar e doar dois reais para o cara e falar, ah, beleza, sou caridoso, sou um cara do bem e tal, maravilha. Mas não é isso. O que a gente tem feito na Nextel? A gente criou um instituto que se chama Instituto Nextel. A gente pega pessoas de, aqui no Rio também tem um, pessoas jovens que têm uma vida extremamente difícil e que querem vencer na vida e que se predispõem, têm um apetite a vencer na vida. A gente traz esses jovens de 18 a 23 anos, dá aulas de português, matemática, cidadania, consciência, até corporal, meditação e teleatendimento. E a gente prepara esses jovens para o mercado de trabalho. E a gente tem um índice de, dos jovens que são formados após seis meses, 70% deles têm emprego. Isso dá um prazer, a gente vê as crianças entrarem lá, os jovens entrarem, e eles saírem, é impressionante o prazer que dá. Você se sente ajudando a mudar uma vida de uma pessoa e o que é bacana, você não mudou a vida daquela pessoa, você mudou a vida daquela pessoa, da família daquela pessoa, do filho daquelas pessoas, porque esses jovens têm uma formatura, no final de seis meses têm uma formatura. Sabe o que acontece? A grande maioria dessas meninas que vão, elas se vestem de branco. É impressionante. com uma tiarinha. Parece que elas estão casando. Para elas é quase como se fosse o casamento que elas não tiveram. E do lado, a grande maioria já tem uma filhinha, e a filhinha também vestida de branco. Então você vê o quanto é difícil a vida dessas pessoas. E uma coisa que é muito bacana e que eu aprendo sempre, e já falei isso várias vezes, quando você está com eles, você sai de lá feliz da vida. Porque a gente aprende que a gente não tem nada o que reclamar e tudo o que agradecer. porque difícil é a vida desses caras, não a nós. Nós estamos aqui na Firjan, falando da vida, que o CEO é isso, que o CEO é aquilo, vocês estão aí e tal. Nós não temos nada o que reclamar. Quem tem que reclamar são esses caras, esses meninos, essas pessoas que mesmo assim escolheram a vida, dar uma vontade de dar um up na sua vida. Eles escolheram isso. Então, a gente aprende muito com eles. Eu acho que as empresas, ao invés de só doar e não saber onde vai o dinheiro, fazer mais. E fazer pequeno, não precisa fazer uma coisa gigantesca, não, mas em vez de dar o peixe, ensinar as pessoas a pescar. Por quê? Porque as pessoas que ajudam com isso se contaminam com isso, se sentem bem com isso e também crescem com isso. Então, não é a responsabilidade social ajudar a vida do outro, é se ajudar. Porque quando você está ajudando a vida do outro, você também está se ajudando, você também está aprendendo, você também está crescendo. Então, acho que esse é um caminho que as empresas, independente do tamanho, deveriam cada vez mais seguir. Eu falo demais, prometo falar. Nada, que isso. Vamos falar um pouco de apetite, você falou agora na sua resposta, as pessoas com apetite. Numa entrevista, qual seria uma pergunta chave para perceber o apetite desse candidato em relação à contratação? Como que você percebe que ele tem apetite? Se você contratar ele, ele perder esse apetite durante o tempo dele na empresa, como é que você resgata de novo isso dele? Eu acho que o apetite eu mostro como a ambição do bem. Porque existe a ambição, a ambição, como é que eu posso dizer, a ambição do mal, mas existe a ambição do bem. Uma das coisas que eu falo para as pessoas, para ver o apetite das pessoas é, conta para mim, quais são as coisas que você vai fazer nos primeiros 90 dias quando você chegar nessa empresa? Conta para mim, o que você vai trazer? O que você tem para mim? O que você vai me fazer melhor? O que você vai trazer para mim que eu vou ganhar trazendo você? Por quê? Porque se a pessoa tem apetite, ela já vai ter pensado, ela vai ter entendido que ela quer contribuir, que é o que ela vai fazer com a empresa, é isso, é isso, é aquilo. Então eu vejo se a receita dela, se a maneira de pensar dela é uma maneira que vai evoluir ela ou a empresa. Então essa é uma das perguntas que eu faço. Uma outra pergunta que eu faço para ver o apetite é aquilo que eu falei, me conta a sua vida em três minutos, passado, presente e futuro. E aí, na hora que ele fala do futuro, e de onde ele começa do passado, eu vejo se tem uma vida crescente, se tem uma vida que tem um apetite em prol das coisas boas. Quando eu pergunto o que é mais importante para ele, eu vejo se ali tem um apetite. Quando eu pergunto quais são os sonhos dele, eu vejo se ali se tem um apetite, um apetite mercantilista ou um apetite transformador. Então, são essas perguntas que eu procuro. mas assim, gente, na boa, só são perguntas, mas são perguntas para despertar sentimentos. Porque o cara com apetite, o cara que tem o sangue no olho, a gente vê, a gente vê pela postura, pela ansiedade, pela maneira como o cara fala, pela maneira que ele se despede de você, pela maneira como ele está apaixonado ou não pela oportunidade ou ele está ali, tentando fazer você acreditar que ele está apaixonado. Esse é um ponto que você olha nas pessoas e você percebe. O segundo ponto, se o cara perde o apetite, de novo, dizer para ele que ele perdeu o apetite. Se você não disser para ele, às vezes, ele vai dançar. Segundo tema, coaching. Plano de ação e coaching. Terceiro tema, às vezes, ele está com o apetite nas outras coisas. Então, tem que demitir. Por quê? Porque não adianta, esse cara não vai te ajudar a fazer você crescer. Eu demiti, o vice-presidente de recursos humanos que foi responsável pela minha contratação na Nextel. Depois de dois anos, por quê? Eu vi que o cara perdeu o apetite pela empresa. E como é que eu percebi? O cara saía às cinco da tarde, cinco e meia, todo dia. Falei, aí o cara, na hora dos eventos lá com os colaboradores, fazia ali, não sei o quê e tal, contava uma história e depois já ia embora. Não ia até o final. Depois, na hora que a gente ia fazer algumas viagens para o exterior, ele sempre fazia a questão de levar a esposa dele, na hora dos jantares ele ia lá falar com a esposa e depois ele sempre continuava e emendava mais uma semana. Depois, eu falava com ele, ligava para o cara, sei lá, oito e meia da noite, agora não sei o que eu estou, estou no curso. Depois, eu chamava ele para almoçar e falei, e aí, como é que estão as coisas? Ah, é que agora eu estou estudando para ser pastor e não sei o quê. O cara queria ser pastor e virou pastor, montou uma igreja. Então, o que ele tem a ver com a Nextel? Nada. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, pastor, não faça isso. Não venha aqui porque a sua paixão não está aqui. Eu demiti o cara, fiz um belo pacote para ele, ele ganhou seis meses de carência lá e tal, plano de assistência médica por um ano e meio, pronto. Vai ser feliz em outro lugar, porque aqui você não está feliz. e você não estando feliz aqui, você está trazendo a minha infelicidade também. Porque, de novo, na boa, gente, o que importa são os resultados. Para mim, o cara que não faz, os resultados é o que faz com que a gente tenha sobrevida no mundo corporativo. Agora, para mim, Sérgio, tão importante quanto os resultados é o como a gente atinge esses resultados. Eu, particularmente, não quero mais ser o espremedor de laranja corporativa. Mas essa é uma decisão minha. Agora, pode ser que não seja de outros. Eu também já fui espremedor, não julgo ninguém. Agora, se não tem resultado, pode ser o líder mais bonzinho do mundo, mais lúdico, mais amável, mais legal, está fora. Por quê? Porque sem resultado não tem negócio. Então, o cara pode ser o cara mais legal do mundo, não tem apetite, está fora. Perdeu o apetite, estimulou o apetite. Mesmo assim, não deu certo, foi um prazer. vai buscar o apetite em outro lugar. Esse cara saiu, montou uma igreja, montou uma editora religiosa, está lá, virou pastor, está feliz da vida. Então, eu ajudei o cara a fazer o sonho dele e mandando ele embora da Nextel. É assim que eu penso. Uma pergunta aqui que eu acho que é bem legal é quando é que foi o momento que você se deu conta que você poderia ser o líder, o presidente de uma empresa? Eu acho que a gente está sempre falando, incentivando as pessoas de serem intraempreendedor, ter essa ideia de autogerenciamento dentro das empresas e como é que você sabe, assim, tem muitos que têm medo de aplicar e tem uns que sentem que está na hora de realmente ser um líder. Como é que foi a sua experiência que você soube? Olha, eu não sei, eu cheguei e fiz o meu planejamento aos 20 anos, quando eu fiz o meu plano de longo prazo, naquela época ainda dava para fazer plano de longo prazo, eu falei, eu queria ser presidente antes dos 40 anos. Então eu falei, eu quero ser presidente de uma empresa antes dos 40 anos. Cheguei à presidência de uma empresa aos 36. Então o que aconteceu? Eu falava, bom, para me chegar à presidência de uma empresa eu tenho que passar por assistente, supervisor, gerente, gerente sênior, diretor e presidente. E aí eu fui vendo, se eu estava numa empresa em que eu não não estava, isso aí eu via a geração Y, eu era a geração Y lá há muito tempo atrás, se eu via que esse treco não ia vir para mim, eu buscava o meu lugar numa outra empresa. E aí eu fui fazendo a minha carreira. Aí na hora que eu cheguei à presidência há 36 anos, eu falei, puxa, era isso aí ser presidente? Puxa vida, e agora, o que eu vou fazer? Aí mudei a minha maneira de ver e criei um novo propósito para mim, que é, os resultados são importantes, mas o como, o legado que você deixa na sua vida com as pessoas também para mim é muito importante. Então isso me deu uma sobrevida para continuar querendo ser o melhor presidente. Agora, eu acho assim, esse tema de quando para mim eu senti que eu podia ser líder, verdadeiramente é quando eu saí do marketing e eu assumi a área de vendas e marketing junto. Por quê? Porque foi pela primeira vez eu fui liderar pessoas que entendiam mais do assunto do que eu. Quando eu trabalhava no marketing eu entendia tudo, então as pessoas faziam o que eu achava que tinha que fazer, porque eu já era mais velho, conhecia toda a história. Quando eu tive que liderar gente que sabia muito mais do que eu sobre um determinado tema, aí eu vi que as competências técnicas não eram interessantes, então eu tinha que fazer, gastar a minha energia em fazer as pessoas fazerem bem o trabalho delas. E aí eu consegui fazer isso, eu consegui dar o próximo passo, aí eu falei, puxa, se eu consigo liderar um time de vendas que só tem, desculpe a palavra, puta velha, né? Se eu conseguir liderar esses caras e dar resultado, eu também posso liderar os caras de TI, que são esses meio nerd, posso liderar o cara de engenharia, o do RH que é todo florido e tal, a vida é rosa e tal, não é? Então o povo financeiro que só quer saber dos detalhes, então eu posso liderar. Por quê? Porque o liderar é você fazer as pessoas fazerem o melhor por elas e por você também. Então liderar é isso, é gastar a sua energia para fazer os caras fazerem o melhor por elas, por você e consequentemente por a sua empresa. Depois que eu descobri isso aí, eu falei, posso liderar qualquer time. Aí eu achei que eu podia ser um líder e fui crescendo dentro da empresa. Muitas pessoas estão perguntando o que foi uma das piores coisas que você já fez, mas eu acho que eu vou virar essa pergunta e vou falar qual que foi o seu maior aprendizado, eu acho. Ah, eu acho assim, nossa, eu já fiz tanta, eu já fiz tanta coisa ruim na vida, eu acho que algumas coisas que eu fiz, assim, eu não arrependo, mas, assim, me frustram, por exemplo, foi ter desistido do meu sonho de ser jogador de futebol. Eu, aos 13 anos, eu jogava no Guarani de Campinas e tal, e eu jogava muito bem, mas, depois, para me passar lá para o, eu jogava no infantil, com 13 anos, e eu ia para o juvenil. E eu tinha o meu sonho de, puxa, ser jogador de futebol era o meu grande sonho. Aí, o que aconteceu? Eu tive que estudar, minha família era de classe média, é de classe média, só tinha, eu tinha que treinar em dois períodos, eu tinha que estudar à noite. E aí, à noite, naquele tempo lá, sei lá, em 70 e pouco, os colégios eram muito ruins e eu não persegui o meu sonho. Eu desisti. E tudo bem, virei presidente e tal. Virou outra coisa. Estou jogando uma outra coisa, até jogo futebol com ex-jogadores e tal, mas o meu sonho era ser jogador de futebol. Desisti do meu sonho. E isso me gerou uma grande frustração. Por isso que hoje eu quero ser melhor comigo mesmo, porque nunca mais eu desisto de nada. Porque eu desisti do meu sonho, aquilo me fez muito mal. Uma das coisas que eu, que me faz muito mal, e eu faço isso várias vezes, e por isso que eu botei isso como uma das minhas metas, é, na grande maioria das vezes, eu sou, eu sou um cara muito informal, legal e tal, mas eu tenho o meu monstrinho, né, eu tenho aquele, o que a gente chama do dark side, né, aquele, o lado negro, o lado sombra. E quando ele vem, ele vem com uma força que destrói, e destrói muito as pessoas. E aí, é quando eu perco para mim mesmo. Quando eu perco para mim mesmo, eu destruo. E aí, fica muito ruim. E aí, eu me sinto muito mal, muito chateado e tal. Por quê? Porque você perdeu para você mesmo. Você tem consciência que você não podia ter feito aquilo e você fez. E como você, na grande maioria das vezes, é um cara que, vamos dizer assim, leva a vida de uma maneira, eu diria assim, mais positiva, quando você destrói, quando você bota o seu monstrinho para fora, as pessoas se espantam. E como você, como eu gosto muito de pessoas, estudo muito pessoas, eu sei apertar os botões que destroem as pessoas. E isso desmonta. O cara chora. Gente velha se desespera. E eu fico muito mal. E eu me sinto muito mal com isso. Então, eu botei uma meta. Isso e ficar mal humorado. Em falar alto e, às vezes, falar uma palavra que deprecia as pessoas. Então, eu botei uma meta. Eu falei das minhas metas. Uma meta que eu botei é que eu tenho o direito a ter 15 dias de mal humor por ano. 5% do ano eu posso me permitir a ser mal humorado. Por quê? Porque aí 95% eu vou estar, né, ter um ato de mal humor, ter um ato de explosão, ter um ato de, 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 assim, de botar esse lado ruim para fora. Porque aí eu, eu, eu metrifico isso. Então, até agora, eu já gastei um. Então, todo dia no meu Blackberry eu vejo lá, eu boto esse dia, eu fui mal, boto um X. Quando eu completar 14, eu tenho certeza que eu vou me segurar muito para não chegar nos 15. Então, assim, significa também que se eu conseguir, eu passei 95% dos meus dias feliz, de bem com a vida, agregando valor às pessoas e tal, recebendo o valor das pessoas, indo atrás do meu propósito. Então, está ótimo. Então, eu tenho ainda 14 dias de, porque também, como a gente se cobra muito, a gente quer ser perfeito com a gente mesmo, aí acaba estragando. Então, pelo menos, falta 14. Mas eu já gastei um. Eu já gastei um e foi muito ruim. E eu fiz muito mal para alguém e também, consequentemente, me fiz muito mal. Hoje, você tem alguém que serve como exemplo na sua vida e você acha importante a gente procurar exemplos do nosso dia a dia? Olha, eu, puxa vida, eu acho que assim, eu tenho pessoas que são exemplos, mas exemplos em determinadas coisas. Então, o que eu aprendi na minha carreira? Eu sou um pupurri, um lego de que eu vejo que as pessoas têm de melhor. Então, em vez de eu olhar aquele cara é o meu mentor, como ninguém é perfeito, a exceção de, sei lá, Jesus, Buda, quem for, eu vejo assim, eu procuro falar, puxa, aquele cara faz muito bem isso, deixa eu tentar fazer um copy-paste, tropicalizar e fazer também. Aquele faz muito bem aquilo, ah, deixa eu pecar e trabalhar nisso aqui. Então, eu vou juntando o lego, um lego, e eu sou uma somatória do que eu vejo, que eu acho interessante em determinadas pessoas, que foram meus chefes ou pessoas com quem eu admiro, mas pessoas com quem eu tenho contato. eu não gosto assim de ser, ah, não, aquele cara ali para mim é uma referência. Se eu não conheço a pessoa, não vejo ela de uma maneira amplificada e profunda, eu fico uma coisa meio platônica e isso não me faz bem. Eu falo, puxa, esse aqui é muito bom nisso. Deixa eu chupar isso aqui dele e me integrar no meu modo de vida. Só uma pergunta sobre mais gestão. como que você gerencia uma ordem de mudança que talvez veio de acionistas, clientes, mesmo sabendo que essa nova mudança está muito curta em termos do seu prazo para você, prazo de planejamento e estratégicos, e qual que é a melhor estratégia para gerenciar essa mudança com o conselho de empresa e passar essa nova cobrança para a equipe? Olha, eu acho que algumas coisas. Primeiro, fazer tudo muito rápido. Por quê? Porque a mudança que demora é sofrimento prolongado. Sofrimento prolongado, a rádio peão, o disco jockey e tal, puta, os caras começam a bombar, gera uma paralisia na empresa, a empresa não vai pra frente. Então, se puder fazer rápido, faz muito rápido. Segundo ponto, a verdade. Não dá pra escapar da verdade. Então, se você tem algum problema, aconteceu alguma coisa, uma mudança de direção, fala a verdade das pessoas. Às vezes, eu já aprendi, e já fiz muitos erros nisso, a gente subestima a inteligência das pessoas, a gente conta aquela história que mandaram a gente contar o que a gente inventa, empacota, ensaboa, e acha que as pessoas vão acreditar nisso. E as pessoas olham pra gente e falam, você é um tonto, você não está vendo que é diferente disso aí. Então, a gente não pode se iludir, a gente tem que contar a verdade de uma maneira, claro, estruturada, simplificada, e tal, mas contar a verdade. E o terceiro ponto é comunicação contínua. Comunicação contínua. Por quê? Porque você acha que deu a notícia, mas as pessoas não querem receber as más notícias. As más notícias, elas fazem de tudo pra deletar. Notícia que é ruim, entra por ouvido e sai pelo outro. Coisa boa, não, claro, e tal. Mas quando tem mudança, e as pessoas são resistentes à mudança, então você tem que martelar, martelar, explicar e sempre deixar essa oportunidade de dialogar sobre a mudança. E fazer isso de uma maneira incessante, por quê? Porque senão você não envolve as pessoas na necessidade da mudança. E o terceiro ponto, com toda a sinceridade do mundo, aquele cara que você vê que depois que você fez tudo isso, está remando contra, tira a maçã podre. Por quê? Porque a maçã podre, meu, vai te estragar as outras maçãs. Estragou as outras maçãs, quem que vai dançar? O dono da frutaria que é você, o feirante. Não vai ser os caras, vai ser você. E no final, o que interessa é a sua capacidade de provocar e construir resultados. Então, se o cara está ali, deu a chance, falou, é maçã podre, está ali, tira. Tira porque ele está atrapalhando a sua empresa e ele pode ajudar uma outra empresa em que ele não seja a maçã podre. Infelizmente, a gente não teve bastante tempo para cobrir todas as perguntas, então, acho que a última vai ser, se você poderia recomendar um, dois, três livros que você acha muito importante ler, os gestores que estão aqui hoje. Puxa vida. Olha, alguns livros que para mim foram importantes. Um que chama, mas é um tema para mim, Lapidador de Diamantes, que é uma história real de um monge, um cara americano, um monge budista, em que ele foi ordenado o monge, mas o lama dele falou para ele, olha, você não pode usar, não vai ter que ficar careca, você não pode usar as vestes budistas, você vai ter que usar terno, gravata, cabelo grande, e você vai ter que arrumar um emprego, e você vai ter que gerenciar essa sua carreira profissional com aquilo que você aprendeu aqui dentro da filosofia budista. Esse cara foi para Nova York e ele foi um vice-presidente de operações de uma grande lapidadora de diamantes, por isso que chama o Lapidador de Diamantes, e fez a empresa de 10 milhões de dólares a ser uma empresa de 150 milhões de dólares. E ele é o cara que cuidava da operação, e ele cuidava dessa operação, dessa empresa lapidadora de diamantes, que fazem joias com diamantes e tal, usando as filosofias budistas para gerenciar pessoas e dar resultado. Então, é um case real, é super interessante. Um outro livro que eu achei muito interessante é do Marshall Goldsmith, que é o coaching mais caro do mundo. O coaching dele custa 250 mil dólares para fazer um coaching para um executivo. Como eu não tenho 250 mil dólares, eu comprei o livro do cara. E é um livro que chama, em inglês, e chama What Got You Here Won't Get You There. Que é, o que te levou até aqui não vai te levar até lá. De novo, aquelas pessoas que acham que a fórmula para dar o próximo passo é a repetição da fórmula que levou até aqui. Eu sei que esse livro já existe em português, mas ele não está com esse título. É o sucesso alguma coisa. Mas pelo Marshall Goldsmith, que é o nome dele, aí vocês podem ver esse livro. E esse livro é baseado também em casos reais, em casos de pessoas, que foram, ele recebeu a missão dos presidentes de empresa para tratar com pessoas que tinham o potencial para ser presidente, mas por algum motivo faltava alguma coisa para chegar lá. Uma das técnicas que eu aprendi nesse livro, que para mim foi interessante, e eu fiz isso, é que eu ainda tenho a capacidade, ou a, a capacidade não, ao contrário, o defeito de interromper muitas pessoas. Por uma mente muito acelerada e tal, eu interrompo muitas pessoas. E aí eu contei, num dia, quantas vezes eu interrompi as pessoas. E eu interrompi as pessoas 43 vezes. Eu contei. Toda vez que eu interrompi alguém, eu fazia uma marcadinha. E aí, lendo o livro dele, eu aprendi uma técnica, que tinha um cara lá que também era, que ele estava dando consultoria, que também interrompia muitas pessoas. E ele falou, a técnica é, antes de você interromper, antes de falar qualquer coisa em alguma reunião, respira. Só respira. E pergunta, será que isso aqui vai realmente agregar valor? Para você mesmo. O que acontece? Você vai falar 50% a menos. Se você der uma respirada e perguntar, será que isso aqui é importante? Vai agregar valor? Você fala 50% a menos. Eu estou tentando. Eu ainda não consegui, assim, no full potential show da história, mas algumas boas vezes eu respirei e falei, é, isso aqui só vai destruir valor, só vai ser uma cagada, não vai adiantar nada. Respira, pergunta, interrompe menos. Bem, gostaria de agradecer a sua presença aqui, a sua palestra foi maravilhosa. Agradecer a todos que estão aqui. Só para avisar que a nossa próxima palestra vai ser dia 8 de junho com a Cláudia Klein da L'Oreal. E para quem se não cadastrou ainda quando chegaram aqui mais cedo, se vocês puderem passar lá na frente e assinarem seu nome a gente agradece. Muito obrigada, Sérgio. Eu te agradeço, obrigado, viu? Aplausos 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 Obrigado.